Bora começar a nossa brincadeira aí de criptografia. É um negócio que eu curto. Eu aprendi criptografia no meu primeiro ano do meu ensino médio técnico. Então, primeiro ano colegial ou primeiro ano do ensino médio. Nossa, cara, quando eu aprendi aquilo eu achava que era uma coisa fabulosa a capacidade de você embaralhar e conseguir desembaralhar fazendo algumas técnicas aí muito bacanas. Tem várias técnicas legais. E essa aqui é uma das técnicas simples que segue muito a implementação do que a gente fez no último exercício, que foi o Zenit Polar. O ROT13 também é uma rotação por 13 posições do alfabeto. Então, o alfabeto tem 26 letras, você dividindo ao meio tem 13 para cada lado, que não se repetem. Segue exatamente o mesmo conceito do Zenit Polar. Você pode fazer a mesma implementação. Vai funcionar numa boa. Então, só para a gente brincar, vou mostrar aqui a implementação do ROT13. Só antes, né? Mostrar uma figurinha para vocês entenderem o ROT13. Cadê material? Deixa eu ver se eu tenho coisas do ROT13. Tem figurinha do ROT13. É isso daqui, o ROT13. ROT13 é esse cara legal aqui, que ele faz esse rotacionamento por 13 posições. Então, é a mesma coisa do Zenit Polar. Então, mesmo procedimento, né? Então, a gente tem aqui o mesmo esquema de A, A, M, de N e a Z. São letras que não se repetem. Um substitui pelo outro, o outro substitui pelo 1. É essa bagunça que ele faz e dá muito certo. Então, vamos seguir esse esquema daqui e vamos fazer o nosso algoritmo ROT13, né? Para fazer o embaralhamento. Tem aí a possibilidade de fazer algo bem interessante. Eu vou fazer aqui só uma saídinha rápida para a gente pegar o alfabeto, né? Então, eu vou fazer aqui um for. Só para mostrar como rapidamente você conseguiria fazer essa implementação. Se... opa. System.out.print E aí eu vou imprimir Aqui int i começando em A Até o i sendo menor ou igual a Z Eu adoro essa notação que você pode usar char, né? Char é equivalente a int, então funciona muito bem. E aí a gente quer fazer a impressão em char do i. Então, a gente está fazendo um cast para converter o nosso i, que é um número mesmo. Eu passando aqui, eu estou declarando ele como inteiro, né? E aí isso daqui vai fazer a impressão. Só para pular de linha aqui no final, só para ficar separadinho, está aqui rodando esse cara, já vou mostrar o porquê, né? É simplesmente para vir aqui e dar um ctrl c nesse cara daqui e eu copiar o alfabeto todo sem ter que digitar. Então, está feito aí. Eu já tenho o alfabeto todo que isso daqui que gerou ele. Então, o alfabeto todo foi gerado aqui. Fácil desse jeito. E aí você sabe que você tem essa ideia daqui. Você vai pegar o alfabeto todo desse jeito, copiar e vai colocar aqui. E aí você vai pegar de novo o alfabeto, só que aí agora você vai inverter isso com isso. Pronto. Feito aí o esquema de fazer a substituição. Então, o nosso exemplinho, só mostrando de novo, ele mostra hello e vai ter o u, r, y, y, b. Vamos ver se vai dar isso daí, né? Vamos experimentar. Compilou o programa, rodou o nosso programa. E aí você escreve hello e ele tem u, r, y, y, b. Só para você confirmar, u, r, r, u, r, y, y, b. Está lá. A mesma saída. E o muito louco desse algoritmo, que eu acho que a gente já viu no outro, é se você copiar isso daqui, rodar novamente o mesmo programa, não fiz nada, eu entrei com u, r, y, y, b. Hello. Ele faz aí a substituição e ele é cíclico. Executou uma vez, ele criptografa. Executou uma segunda vez com o texto criptografado, ele descriptografa, né? Então, essa é a grande sacada aí, você tendo o mesmo código, você só muda o valor ali de entrada do Zenit Polar. Acabou. É assim que você pode fazer. Existem outras formas de implementação? Claro que existem outras formas de implementação. Mas eu deixo essa daqui para vocês terem de experiência, que vocês resolvendo um, vocês conseguem resolver o outro, simplesmente mudando a entrada e a substituição. Por quê? Porque são algoritmos de criptografia cíclicos, né? E ele funciona muito bem desse jeito e eles funcionam exatamente igual. Tá aí, então, a resolução da criptografia utilizando o ROT13, né? Qual é a diferença de declarar de A a L em uma e de... É de A a M em uma e de N a Z na outra. Não é o mesmo. Isso aqui é exatamente o Zenit Polar. Você está falando que o A será substituído por N, né? O B será substituído por O. Então, eu pego o alfabeto todo e depois eu pego metade final, coloco no início, e a metade do início eu coloco no final, que é exatamente esse ciclo daqui. Existem outras formas também que eu falaria muito mais tranquilamente. Você pode verificar se a letra for maior igual a A e menor igual a N, substitua pelo valor da letra mais 13. Se você pegar e falar que se ela for maior igual a N e menor igual a Z, você substitui pelo valor menos 13 da letra menos 13. Também funciona muito bem, porque o char pode fazer somas e subtrações, né? Você pode multiplicar, ele é trabalhado como inteiro, multiplicar, dividir, funciona, né? Então, tem essa ideia. Então, eu peguei esse caractere e substituí pelo caractere mais 13. É essa a grande diferença. E como que tá? Eu tinha colocado if não encontrou e repetiu o processo novamente. Não, ele não repetiu aqui. Não quer mandar o código pra gente ver? A gente dá uma olhada, Zem. A gente já dá uma checada pra ver. E aí, pode ser isso daqui. Talvez, lembrando, for, for, if, e fora do for mais interno, um if, né? Não. Cara, coroa, adorei. Perfeito. O problema de não colocar o alfabeto completo é que você não tem, quando tiver que fazer a letra N, vai ter que ser substituída pela letra A. Porque aqui você substitui o A pelo N, mas você não substitui o N pelo A. E lembre-se que o algoritmo é de duas vias, né? Então, ele tem o caminho pros dois lados. Se você substitui o A pelo N, você tem que substituir o N pelo A. E isso daqui só vai substituir de um lado pro outro, né? Aqui, no que você colocou, no exemplo aqui que você mandou no código, ele vai substituir do A ao M pelo N ao Z. E não o contrário. Ele tá fazendo somente nessa direção. Ele não tá fazendo na direção contrária, né? Por isso que é preciso colocar na declaração da tua variável cara o alfabeto completo e no coroa. Você coloca da metade do alfabeto pro final e depois você coloca do A até a metade dele, né? Por isso. E aí você vai conseguir ver. Senão ele não consegue fazer todas as substituições. Ele vai fazer somente metade delas. Então, seria como se você estivesse procurando somente essas letras daqui de cima e substituindo por essas daqui. Então, esse é o processo que tá acontecendo. Por isso que a gente precisa do alfabeto completo e depois do alfabeto completo deslocado 13. Primeiro mais 13 e depois menos 13, né? Então, esse é o processo que tá acontecendo. Se você fizer pra ida e pra volta, vai cair no processo que a gente tinha falado, né? Ele vai substituir todas as letras lá pelo N e depois ele vai substituir de volta. Então, ele vai fazer somente metade da substituição. Precisa realmente colocar de A a Z e depois de N a Z, de A a M. Porque senão ele faz esse esquema daí. Precisa mudar a entrada. A entrada tem que ficar nesse esquema daqui. Senão, não vai dar certo. É característica dele, né? Do algoritmo. Ele tem que fazer isso daqui. Porque essa segunda parte é quando você tá fazendo de... Imagina que a primeira é de cima pra baixo e a segunda seria a parte de baixo pra cima que você tá fazendo, né? O retorno. Então, por isso que a gente dobra aqui. Só por conta disso. Porque senão acontece aquele negócio. Ele substitui e depois ele dessubstitui. E aí vai ficar dando errado toda vez. É uma dor de cabeça que tem nesse algoritmo cíclico pela característica dele, né? É isso que o banco usa quando eles dão aquele tecladinho numérico que você clica um número e aí ele provavelmente aparece outro pro banco por uma questão de segurança, né, professor? É. É um esquema de criptografia. Obviamente não é uma tão simples, né? É por um cálculo matemático, muito provavelmente. E aí tem vários esquemas. Tem cifra de César. Tem... A cifra de César é muito legal. É um que... Eu nunca dei o exercício de cifra de César. Mas é um que você usa uma palavra. O termo técnico que eu li no livro era um tal de bugre. Bugre. B-U-G-R-E. Bugre. E aí você fazia a substituição num array e depois rodava trocando tudo isso. Tem uma que é... Ela usa uma matriz. É como se fosse uma roda, né? Aí você ora, pega o primeiro carácter pra substituir. Depois você pega o segundo. Depois você pega o terceiro. E aí você faz soma, né? Você pega o primeiro e soma com a primeira letra. O segundo carácter você soma com o segundo. O terceiro com o terceiro. Aí você vai rodando. É um esquema bem interessante também pra fazer criptografia. Ali é conta. Literalmente é processos matemáticos. Deve ser uma fórmula gigantesca que se dado um determinado número sai lá um conjunto de letras, né? Ia perguntar alguma coisa, Anice? Desculpa, eu te cortei. Não, só ia perguntar se era um dos tipos utilizados pra senha de banco mesmo, professor. De senha de banco é bem mais complexo. Não é tão simples, não. Tão simples. E tem que seguir uma... Quanto mais complexo for, melhor. Porque senão, se alguém pegar, por exemplo, aquelas letrinhas ou aqueles números que você digita, ele pode tentar rodar um brute force pra descobrir o padrão, né? Hum, entendi. E não deve ser descoberto o padrão. Porque se descobrir o padrão, tem que ser trocado, porque todo mundo poderia gerar aí as chaves de segurança, né? Entendi. Legal. Eu também acho que ficaria legal montar uma tabela de alfabeto com uma chave criptografada. Eu acho que essa daí é a técnica do Cifra de César. Você montar uma tabela com uma chave. E é esse o esquema que faz. Hoje tem vários esquemas mais complexos que garantem pra gente um nível de confiança muito bom. Tem uma técnica de criptografia chamada SHA. Eles chamam de SHA. Se você usar um algoritmo SHA-256, já é muito difícil. Um SHA-1024 ou 2048, né? Já quebraram um desses caras, que eu sei. Mas ficou muito tempo rodando o algoritmo pra quebrar. Ele é quebrável, mas o tempo que se leva para quebrar não é um tempo aceitável ainda. Então, precisa fazer várias evoluções computacionais, melhorar os computadores, pra que eles possam processar mais coisas em menos tempo, pra que ele possa fazer mais testes nesse momento daí. Cifra de Visionary. Visionary. Sei lá como se pronuncia. Visionary. Olha o Shen aí, ó. Já estava demonstrando, ó. Carta de amor, mano. Mano, que legal, legal. Adorei. Vou te falar, viu? Muito bom, muito bom. Adorei, adorei. Tinha que ser inteligente, né? Pra entender a menina. Senão estava na roça, né, Shen? Já era um filtro, né, professor? O filtro, você já selecionou. Se você conseguir ver o que está escrito aqui, parabéns. Parabéns, você pode se candidatar à minha namorada. Nem um pouco humilde, né? Muito bom, muito bom, muito bom. Adorei. Gente, olha, essa é novidade pra mim, professor. Essa eu nunca tinha visto, viu? A gente usava isso daí no ensino médio, né? Criptografia não pra escrever cartinha de amor, mas pra colar. Desgraçado do povo. Eu fiz informática, técnico-informática, né? Desgramento do povo de informática. Eu uso os seus superpoderes para fazer coisa errada, né? É óbvio que a gente usava pra colar. A gente adorava. A gente gastava mais tempo produzindo os negócios pra colar do que realmente... Era legal que a gente aprendeu muito estudando, né? Mas é vergonha falar um negócio desse. Hoje a gente conversa e fala assim, cara, a gente não acredita que a gente é cara de pau de fazer um programa pra criptografar um texto pro professor. Se ele pegar, ele não sabia o que tá escrito ali. A gente fazia. A gente fazia isso. E olha que eu vou falar pra você. Sorte que não tinha aqueles esquemas de celular e nada. Porque senão, muito provavelmente, a gente já estaria fazendo num site ou, se não, num app, né? Pra aí a gente ler a mensagem e iria substituir ali no texto. Muito, 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 muito zoado. A gente já brincou muito de criptografia, de ficar mandando mensagem dentro da sala de aula pra não ter problema do professor pegar e carçar a nós, né? É, já fui muito zoado e muito zoeiro. A gente já foi muito sacaneado por conta disso. A garotada pegava, não entendia, né? Aí só o grupinho que manjava do que tava acontecendo ali sacava que a mensagem tava criptografada. E aí a gente rodava, descriptografava o negócio na mão ali. Demorava um tempão. Aí, de repente, você, do nada, no meio do negócio, você começava a rir, né? Porque alguém falou alguma coisa de algum colega e você liu, já acalmou e, de repente, você começa a rir, né? Já passei por várias coisas desse tipo. A criptografia é sempre uma diversão, né? Tem vários algoritmos, eles forçam bastante a gente fazer algumas técnicas legais. Mas você pode assumir, por exemplo, que um compactador de arquivos nada mais é do que um sistema de criptografia, né? Então você acha um determinado padrão grandão e você substitui isso aqui por um carácter menor. Quando você for descriptografar, você achou isso daqui pequenininho, você troca por isso aqui grandão. E aí você remonta os arquivos grandes, né? É um esquema bem interessante que também dá pra fazer. Muito legal esses esquemas daí. Dá pra gente brincar bastante com criptografia.